Música Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte Vou conversar agora com o Sávio Montenegro Campeão no peso absoluto, né Sávio? E do Nogui, né? É, campeão no Nogui agora, peso absoluto, dá uma descansadinha e esperar a categoria, né? Onde vem o cinturão, que é o sonho de todo mundo, né, cara, ser campeão E o mais importante pra mim, cara, é os alunos que estão se destacando bem aí Na verdade eu tô aqui lutando contra uma coisa e outra, né? Tô lutando pra ganhar e tô lutando pra ter voz, pra gritar pelos meus alunos Então tô me dobrando em 10 ou 20, assim, trocando de roupa e saindo e voltando de área Quantas pessoas você trouxe aí? Cara, a gente é humilde, né? A gente só vê em 5 cabeças, a gente só vê em um carro E trouxe 3 alunos e um motorista pra vir ajudando a gente Mas é bom, né? Tem que vir, né? Tem que vir, tem que apoiar, cara, no evento desse Você tá distante aqui, quantos quilômetros? Cara, eu sou de Juazeiro do Norte Então, 500 e 630 Juazeiro é Ceará, né? É, Ceará Aqui pra cá, 600 quilômetros 600 Especificamente, 630 quilômetros Você falou pra mim que você ganhou, bateu o recorde de medalha, né, no evento? É, aconteceu agora no Open Juazeiro Mesmo evento feito pela mesma federação Pela mandala do Grand Slam, né? Sim Aí eu consegui fazer esse feito aí Eu corri em todas as categorias que eu pude E fui campeão em todas, graças a Deus E foi conquistado 11 medalhas 11? Caramba, você lutou? Foram 13 lutas 13 lutas É recorde mesmo Foi, foi bom demais Pra mim Na verdade, eu nem esperava isso, assim A gente, eu tenho um patrocínio da Estar Bem aí Na tua casa lá mesmo É, lá em casa e na casa dos meus patrocinadores Marcos Titani, Estar Bem Eles estão sempre comigo Então a gente tem que mostrar serviço Eles estão apoiando, a gente tem que estar dentro do evento, né, cara? Então beleza, você quer agradecer mais alguém aí? Cara, eu queria agradecer, né? Sempre a Estar Bem, a Marcos Titani O professor Sapo tá sempre apoiando o esporte Agradecer a Deus Nunca posso esquecer disso Sem ele a gente não é nada Agradecer a Prime Vivo Empresas A Centros Eu visto Centros, viu, galera? Brasil Fight A Fred da Prime Criado a ser de coração, galera A todas as pessoas Que fizeram a cotinha Pra fazer minha inscrição Pra me vir correr aqui, viu? Rolou um problema pessoal aí A gente sabe o que foi Eu queria agradecer, galera Isso aqui Não tem nada meu aqui Tudo isso aqui Vocês têm participação de tudo isso aqui Porque sem vocês, cara Eu não sou nada Falou então Parabéns aí, cara Vamos agora guardar, né? O kimono, né? Peso absoluto Paulo Jesus Campeonato Brasileiro Jiu-Jitsu Profissional Aqui no ginásio Nélio Dias Natal Rio Grande do Norte